Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero que sim! Olha só, comecinho de semana, né? E viemos trazer novidades aqui pra vocês, dessa fabricante, que eu já mostrei ela aqui no canal, só que eu vim trazer as novidades da semana pra vocês. Que é, viu, uma moda feminina. Olha só, gente, esses lindos vestidos que vocês estão vendo. O tecido dela é malha canelada, certo? E fica de apenas R$18,00. Qualquer um modelo desse, gente, fica só de apenas R$18,00. Está muito bom o preço, olha só, gente. E veste tamanho R$40,00 e R$44,00. Do R$40,00 até o R$44,00, veste, tá certo? Variedades em modelo, olha só, gente. Cada um lindo que a gente pira quando vê esses vestidos. Eu mesma fiquei pirando. Já vou querer um pra me chamar de meu, com certeza, porque eu achei lindo. Arrasaram esses modelos. É um mais arrumado que eu, gente. É tendência, certo? Isso foi um modelo novo que chegou na loja da Vilma Moda Feminina. E ela faz entrega pra todo, todo o Brasil. A partir de 10 peças, ela já tá fazendo a sua entrega, tá certo? E ela envia através de correios, excursões, transportadoras. Aonde for preciso, você fala o lugar e ela tá fazendo a sua entrega. E olha só, gente, que pipoco esses modelinhos que chegaram na Vilma Moda Feminina. Eu achei lindo esse engolinha alto, gente. Tá um arraso. Qualquer um, por apenas R$18,00, malha canelada e veste do R$40,00 até o R$44,00. Olha só, isso com fenda de um lado, com a manguinha flare. Gente, tá um arraso. Pipoco, certo? Então, vocês correm, já que no finalzinho aí já vai aparecer os apps de venda dela, certo? Pra você já correr, entrar em contato com ela e fazer as suas compras. Ela é super de confiança. Pode comprar, gente, que vai chegar tudo certinho. Comprar sem medo, porque chega tudo certinho. E é super de confiança. Já mostrei ela outras vezes no meu canal, tá certo? Então, Vilma Moda Feminina, tá? Com muitas variedades, como vocês viram. Os apps de venda dela é 819-9362-8781 ou 819-9571-5301, certo? Esses são os apps de venda dela. Aí, vocês entram em contato com ela, dão um plinto no cartãozinho, entram em contato e garantem já a sua, tá certo? Olha só, gente. E sigam ela lá no Istra. Vilma Moda Feminina, tá certo? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.